Olá queridos amigos, a paz tudo bem com vocês? Bom gente, olha eu aqui pra mais um vídeo Hoje é domingo, tá ventando Me desculpa esse chiado, mas não tem jeito Vai ter que ser assim mesmo, na roça é desse jeito É tudo no vácuo vácuo, no vucu vucu E a gente acontece, deixa as coisas acontecer naturalmente Olha o tamanho desse frango Aqui já tem mais um franguinho, olha E o Leonardo tá aqui no chão Vem cá Leonardo O único que não vai pra panela é o Leonardo O Leonardo e o Nilo Olha o Nilo ali O Nilo também não vai não É o xodó, né Nilo? Olha o Nilo aqui Esse é o Nilo E eu não sei o que o Nilo fica fazendo aqui Pois é, esse aí é o frango Nilo Vamos lá ver a horta, gente É, deixa eu ali mostrar a horta Eu vou trocar a água de lugar E a gente segue aqui caminhando Eu não carpi a minha horta esses dias, gente Mas você fica uns dias sem carpi O mato já toma conta, viu? Primeiro eu vou tá desligando a água Pra que a gente possa tá entrando aqui nela, né? Deixa eu ir lá primeiro desligar a água E assim a gente entra nela E vocês podem... Pra que vocês possam tá vendo como é que tá a minha hortinha Vamos lá? Eu desliguei... Eu desliguei a água Aqui tem essas flores minhas aqui plantadas Que é os capitão Eu comecei a dar uma capinada aqui, ó Capinada não Porque no meio aqui não tem como carpir, né? A gente vai retirando com as mãos mesmo Aqui já tem uns matinhos aqui pra tirar pra fora Olha aqui Aqui tem um pé de beijo Aqui tem uns pezinhos de alface Tem salsa e tem coentro Olha aqui o cheiro verde aqui Eu gosto mais deste aqui, ó Tá bem desenvolvido Aqui tem mais um pé de capitão E olha aqui a minha rúcula, gente Como que tem rúcula Nossa, eu vou ver se eu arranco rúcula hoje Pra mim comer um pouco de rúcula, não é mesmo? Aqui tem ainda alface Se eu não mudei Já tá tudo muito grande, olha Tem alguns pezinhos aqui no meio Que dá pra ainda pra Tá mudando pra um novo canteiro Eu preciso limpar aqui, ó Porque aqui eu quero fazer mais um canteiro Bem nesse canto de cá Pra mim plantar alface, olha Tem bastante mudinha mesmo Daquele almeirão Almeirão branco? É, seria almeirão branco Esses almeirão que Nascem em qualquer lugar, né? Antigamente Isso aí nascia muito em roça de cafezal Esses almeirão aqui, ó Aí aqui tá meu pé Meu pezinho Olha aqui Meu pezinho de psale Olha aqui Deu um saquinho de bode aqui Olha aqui, gente Que gracinho que tá Muito lindo, não é mesmo? Então Meu pé de alfavaca Olha esses pés de alface Que lindo, gente Olha Tá muito lindo mesmo Só que tem mato no meio Aí aqui pra mim arrancar, ó Tá vendo, ó Tem que arrancar o mato, gente Olha aqui Eu vou Vou ver se amanhã eu venho aqui Dar uma geral na minha horta Porque tá feio, né? Olha aqui Olha meu pé de dalha Olha que coisa mais linda É uma dalha gigante, gente Olha aqui Olha Que dalha mais linda Olha o tamanho desse botão, gente Olha aqui Olha que coisa mais linda o botão Olha aqui Maravilhosa mesmo Aqui tem mais flor do beijo Aqui tem hortelã Ali tem um pézinho de flor De capitão, né? Capitão não É cravo Isso A gente conhece como cravo também É Antigamente dizia cravo de defunto Essa aqui é um pé de cajamanganã Tem algumas cajamangas nela Vamos ver o que mais eu posso estar mostrando pra vocês Esse aqui já é menta Esse aqui é meu pé de dalha Que eu ganhei do recebido Olha aqui, gente Tem um botãozinho Olha Tô Tô numa curiosidade de ver Tô tão curiosa pra ver esse botãozinho abrir Porque até agora Foi o único botãozinho que deu Quando elas floriam mais Eu vou vir fazer um vídeo Só do recebido meu Das minhas Das minhas plantas Do recebido Aí aqui Tá vendo? Olha quanto almeirão tem aqui Tem bastante E ó que a gente come, viu? Mas Não vence Aqui é mais um pé de dalha Só que essa dalha aqui Ela já é menor um pouco Só não é a dalha anã Pena que não tem nenhuma É Flor aberta no momento Aí aqui ó Tá precisando limpar Aqui também é um canteiro de alface E eu vou ver se eu limpo amanhã mesmo Viu? Amanhã já vou limpar isso aqui Ó Aqui essa parte aqui Eu ainda não molhei direito Olha Tá seco Tá vendo? Aí aqui ó Onde tá esse matagal aqui Eu vou fazer mais um canteiro Que eu vou trazer umas mudinhas de alface pra cá Vou ver as mudinhas de alface que tem lá Que dá pra trazer pra cá Aqui é meu pé de quiabo Olha aqui Ó Tem quiabo Tá todo bonzinho já pra tá tirando, viu? Olha aqui Aqui ó As vacas do vizinho come Olha aqui ó A cerca tá aqui Prontou meio que próximo aqui ó Dessa vez Da outra vez Eu cheguei a colocar uns lençol velho aqui ó E elas não comeram Mas dessa vez ó Eu não coloquei nada aqui ó Elas comeram meus pés de quiabo Que tinha aqui na beira tudinho ó Olha que dó Ó Esse aqui rapou Ainda tem até uns quiabinhos aí né Aqui é um pé de feijão vagem Esse feijão vagem aqui O correto era eu ter fazido Uma cerquinha Alguma coisa pra que ele pudesse ramar Sabe? Eu acabei que larguei ele aqui Mas não tem problema não Eu vou Fazer com que Tirar semente Tá vendo? Tem bastante semente E tem bastante feijão aqui já também Olha E aí cada feijão lindo que tem aqui ó Esse aqui é o feijão vagem Aí eu vou Prontar novamente esse feijão vagem Talvez eu acho que eu vou plantar ele na cerca mesmo aqui ó Tá vendo? Aqui é a batata doce Aqui tem um pé de banana Ali tem um pé de urucum Olha Que é o Coloral Né? Olha aí Coloral aqui Deixa eu pegar aqui pra vocês verem Olha aqui o coloral Aqui eu tô precisando dar uma limpada também Que aqui tem uns pés de De alho plantado aqui Eu vou fazer um vídeo só dando uma geral nessa horta Pra vocês acompanharem comigo Como que vai ficar Aqui Aqui eu plantei cenoura Ai eu amo cenoura viu? Olha cada pé lindo que tá aqui ó Tem uns pés bem desenvolvidos Aqui é cebolinha Eu preciso plantar cebola Não plantei cebola Ali é meu pé de mamão Gente Olha que pé de mamão Coisa mais linda Aqui tá esse pé de mamão Olha Tá bem carregado Olha aí Eu gosto de mamão assim pra fazer refogado Aqui é mais um pé de alfavaca E aqui é um pé de moringa Nossa esse pé de moringa Já passou do tempo de eu apodar ele Viu? Já passou do tempo Eu tenho que apodar ele Isso aqui é moringa Gente Gente Isso aqui é uma delícia Eu amo fazer a moringa Tanto chá Tem muitos benefícios A moringa Como também pegar as folhas aqui Pra fazer um refogado Igual você faz um refogadinho E coloca as suas folhas dentro É muito bom A moringa Substitui a carne Ele tem todos os mesmos benefícios As mesmas proteínas Que tem na carne Então isso aqui É um pé de moringa As folhas é usada Quando a folha é meia seca Usada pra poder Você pode usar pra fazer chá Pra ajudar no controle da diabetes E também pra esmagrecer Ajuda muito a esmagrecer Tem muitos benefícios A moringa Aqui tem mais pé de mamão Aqui tem mais pés de pimenta Eu acho que É o que eu tenho pra mostrar Na minha horta É isso aqui Aqui tem um pé de Uva Aqui é um pézinho de uva E tá assim gente Minha horta Tá um pouco meia largada Né? Mas eu vou organizar ela E venho com um vídeo novo Só mostrando como é que tá Minha hortinha pra vocês Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Aqui é um pé daquele Melão São Caetano gigante Olha que lindo que tá esse melão São Caetano aqui gente Olha aqui ó Tem umas pessoas que chamam de goia Né? Mas esse aqui é o Melão São Caetano gigante Muito Tá muito lindo Pena que não dá pra vocês ver direito Porque tá do lado de lá Da cerca É a única coisa que as vacas Não comem nem os cabritos Viu? Porque não mexe não Agora aqui também Mais um pé que eu plantei Já aqui ó Eu tenho que fazer o seguinte Jogar os biquinhos dele pra cá Que isso aqui é um pé de Quiabo de metro Só que olha aqui As galinhas gente Ó Quando eu falo pra vocês Que as minhas galinhas É perturbada Minhas galinhas É perturbada Ó Comeu tudo Zó ainda os bichinhos Ó Como que isso aqui vai subir Se as galinhas Tá comendo tudo Olha aqui ó Olha A galinha come gente As galinhas As galinhas perturbadas Essas galinhas minhas Viu? Deixa eu puxar essa aqui pra cá Pra ela não Pra ver se o bichinho Consegue subir pra cima Menino de Deus Me livre viu? As galinhas perturbadas Olha aí Então tá aí Aqui É um pé do quê? Que eu até esqueci já É um pé de boldo Mas ele tem outro Alumã Pronto É alumã Mas também é uma espécie de boldo Tem É ótimo pra problemas estomacais E também Ajuda no fortalecimento do cabelo Pra ajudar no crescimento do cabelo Se você bater essas folhinhas aqui ó E passar no cabelo Ajuda muito a tá crescendo o cabelo Eu usei muito isso aqui ó Pra tá recuperando meu cabelo Viu? Então a minha horta O que eu tinha pra mostrar aqui na minha horta Era isso Aqui tem esterco Que eu fiz as crianças trazer pra cá ó Esterco Pra mim tá arrumando Como eu vou fazer a limpeza lá na minha horta Eu vou tá colocando esse esterco lá dentro Né gigante? Ali é o gigante Deixa eu ver se eu consigo mostrar Eu só não vou atravessar a cerca gente Porque o marido ficou isso aqui tão bem esticado Que não passa eu não Tô muito grandona pra passar nessa cerca Mas vou ver se eu consigo aproximar aqui ó Pra que vocês possam ver o melão Olha aí Que melão coisa mais linda Esse aí é o melão São Caetano gigante Que dá pra você fazer uma delícia de um refogado Então conserva Eu amo mesmo É a conserva Deixa eu fechar aqui Por causa do Das abençoadas das galinhas Porque Pensa nas bichinhas Terrível Essas minhas galinhas Aqui o certo era ter um pé de chuchu Né Mas eu plantei meus pés de chuchu Nem um pé de chuchu Meu vingou Aí nasceu esse pé de bucha aqui Aí eu peguei E cortei as galhas Tudinho da bucha E deixei só Algumas que tá com algumas buchas aqui ó Pra amadurecer Pra que eu possa tá Retirando pra Usar né Pra tomar banho Eu gosto muito de usar a bucha vegetal Pra tomar banho Então eu vou deixar essas daqui amadurecer Pra depois eu retirar Porque bucha aqui na horta Eu não vou deixar não Aqui o certo é eu plantar É chuchu Aqui tem um pé de pitaia Aqueles pés de milho ali Nasceram ali ó E eu peguei e larguei Olha que lindo esses pés de milho Então agora aqui Vamos retornar pra cá Que eu vou ligar a minha água Eu não mudei minha água de local Tem que mudar a água de local Pra poder molhar do outro lado Aqui É o jardim meu Que ainda tá caminhando né Tá caminhando viu Devagarzinho Mas tá indo Então Aos pouquinhos A gente chega lá O Pedro Deu uma rastelada Ontem Foi ontem aqui ó Não Foi na Sexta-feira Hoje é domingo E já tá cheio de folha Olha E vamos retornar lá Onde tá o marido Fazendo a limpeza Do frango Vamos ver se eles Já terminaram lá né E aí Peraí João Peraí João Peraí João Já é o último O último já Quatro Não Só três Escapou Não Soltou Papai Mas Por que soltou ele Ele chudia da galinha Não O Vanda Matei Ah tá Olha aqui Aqui tem dois frangos O João O João só quer que mostre A bicicleta velha dele Olha aí Linda essa bicicleta sua Muito linda Quando chegar outra Você vai ficar bestinha Vamos Vamos né João Muito bem Oi Oi Então é isso aí Pessoal Que tinha pra mostrar Pra vocês Fala tchau Povo lindo Isso